Isso porque é nossa primeira vez, mas tem que ser desse gênero Vem sair com a gente, doutora Maiana Ferreira, o Preto Cardoso, o Ruanda Midi, o Gutenberg e Miranda, tá ali do ladinho com a gente Muito obrigado, meu irmão João Preto Caramba do Turimbal, que foi campeão hoje Doutora Paulo Preparando no chão da nada Se passar essas progrediteu, esta nave Faz a fédio Dá ali meu titio Rapaz, eu tava ali no House of Binks ainda, pô É impressionante a qualidade do som do Rubi, né gente? O som puro, o cristalino e porrada de Sony Mais uma, pra ficar registrado Rapaz, essa é o chão da nada Novinho É Kennedy Como pra o cara todo dia Cuida que eu vou poder Cuida que eu gostei Novo silenciamento Pescei E aí E aqui Aprendi uma coisa Se você vier no entor e assim E não tocar essa música E você não fez o show completo Faz a perda Tiraquinha 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 Isso tudo aqui Ele se movimenta Ele tem que ter cuidado Ele se movimenta Está entendendo Não entendo! É, Marcelinho! É pra dividir! É pra dividir! Será que Rony Rony Rony? Aparece o mais recrante do Estado do Pará! Guia! O que é queоль? Vou ag thirty Mais as pessoas Isso aí E a gente vai Falta um sinarco, Fabrício E o mundo foi feito Só de paz E a nave chegando E tudo em grande luz E você tiver Debate Mas a verdade O partido Sem você Sempre poderoso É você sim Sempre você é Recalca as minhas Não vai que o topa tudo É você sim Fechado sempre Guaralho Agradecer a Deus Minha guarda E vai chegar no Rio de Janeiro Minha guarda Hoje a frase do português Deve ser importante Você Eu Fabrício do mundo O som que vai forte A visão tripulante Por mim Segura em cima Porque a nave do sol Vai decolar Quer sair Pra conhecer Olha como é que está aí O homem O homem O homem da nave E partiu O Rio de Janeiro E a toque azul E Jembaldo Esporte o G3 E Partiu Grisão daqui a pouquinho Jembaldo Vinha segunda Vem aquela talagada No Rio de Janeiro Americano Centro E Ei Ciraquinhos 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 Também Ciraquinhos 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 Sem você não sei viver Minha amiga, você não fala em pinturas, Tomi Se pulou até o ventre, se você esteja no amor em meu lugar A você me dediquei, meu amor te entreguei Olha pra tua esposa agora e fala Minha amiga, de amanhã Abri-se o porão de você Sem você não sei viver Ei, Tielson É em Deus que ele é justo, irmão, nunca esqueça do trabalho Ministra Raim, tá aqui com a gente, um grande abraço pra você Um grande abraço pra você, um grande abraço pra essas veningas aí Um abraço Oi 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 Olha! Canta pra mim! Canta de novo! Ouvir! Ouvir! O primeiro você nunca esquece! Quero te dizer! Teus mais gloridão! Que é que se nós! Gloridão de palavras vazias em nome do amor!